O democrata Eric Adams, um ex-capitão da polícia nova-iorquina, se tornou nesta terça-feira um novo prefeito de Nova Iorque. Adams fez da luta contra o racismo uma máxima de sua vida. Ele é o segundo negro a governar a maior cidade dos Estados Unidos. Minha mãe limpava casas, eu lavava pratos, fui espancado pela polícia e me sentei na cela da delegacia, certo de que meu futuro já estava decidido. Agora serei o responsável por aquela delegacia e todas as outras da cidade de Nova Iorque, porque eu vou ser o prefeito da cidade de Nova Iorque. Com 78% dos votos apurados, Adams, de 61 anos, liderava com 66,5% contra 28,8% do republicano Curtis Sliwa. Adams prometeu que vai trabalhar para reduzir as desigualdades no templo do capitalismo e ajustar uma economia afetada pela pandemia da Covid-19, que provocou 34 mil mortes na cidade. Ele foi especialmente aplaudido quando disse que vai lutar contra a insegurança e a criminalidade, a preocupação central de uma parte do eleitorado que confia em Adams por sua longa experiência de 22 anos na polícia. Adams, que é vegano, é o segundo afrodescendente a chegar à prefeitura de Nova Iorque, depois de David Dickens, que assumiu o cargo entre 1990 e 1993. Adams, que é vegano, 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 é vegan